A gente pode dizer que esse ladrão trabalha no esquema 12 por 36, 12 horas furtando e roubando e 36 atrás das grades, porque quando ele vai para a audiência de custódia, acaba ganhando a liberdade. Neste caso aí, logo depois dele ganhar a liberdade, ele foi preso na terça, furtou na terça, foi preso na quarta, foi solto na quinta e hoje teria voltado ao supermercado para fazer ameaças aos funcionários que trabalham nesse supermercado e fizeram a denúncia. Quem vai dar mais detalhes, inclusive, a respeito da prisão dele, esse caso que aconteceu no setor Rio Formoso, é o Wagner Rodrigues, que é o comandante do Romu. Boa noite. Quer dizer, então, que ele está fazendo o plantão, né? 12 por 36. Boa noite, Douglas. Boa noite, Fred. A todos que nos assistem. Boa noite, meu irmão. Esse indivíduo aí foi preso na noite de terça-feira, praticando furtos ali no supermercado no Rio Formoso. Fruto aí de um trabalho que a gente tem com os empresários da região, de toda a Goiânia, denominada empresa amiga da Romu. Nós fazemos trabalhos, visitas comunitárias, patrulhamento preventivo. Deixamos ali adesivo, né, com o nosso número funcional, que está sempre à disposição com um dos nossos oficiais na viatura. De terça-feira, fomos informados sobre esse furto. Ele foi pego ali pelas câmaras de segurança desse supermercado. Uma viatura da nossa área aí da Quarta Regional chegou, efetuou a prisão dele em flagrante e apresentou na central, na CGF. Ele ficou aí para sair na audiência de custódia. Foi liberado na quarta-feira, não satisfeito com o crime que havia cometido, voltou ao supermercado para ameaçar os funcionários e o dono. Na quarta-feira o pessoal deixou isso para lá, não levou muito a sério essas ameaças. Mas no dia de ontem ele retornou ao supermercado, de fato ameaçou aqueles funcionários ali e o proprietário de morte. Disse a eles que logo, logo aquela calçada está encharcada de sangue. Nós fomos acionados aí novamente através do Romu Denúncias. Nós fomos dessa vez nós mesmos a esse local. Ele já tinha saído, ido para um distribuidor ali perto, tentou se refugiar com alguns amigos. Os amigos tentaram proteger ele, impedir a ação policial. Um deles foi preso também, conduzido junto com esse indivíduo. Ele foi apresentado na central de flagrantes novamente, dessa vez para responder pelo artigo aí, envolvendo a ameaça que ele cometeu contra aqueles funcionários e o proprietário. Wagner, eu acompanhei um pouco dessa história hoje no Balanço Geral e parece que os funcionários estão apavorados com essa situação, né? Sim, Douglas. Além do fato dele proferir as ameaças verbais, ele ainda tem tido ainda o procedimento de ficar passando pela rua ou parar em frente ao supermercado, do outro lado da calçada, para intimidar. O fato de ele estar na rua do supermercado ou do outro lado da calçada não configura crime. Mas ele tem usado isso, é um rapaz criminoso. Já tem passagem aí pelo artigo 157, 155, 288, que é a Associação Criminosa, e 171, que é o estelionato. Ele tem conhecimento das leis, né? Leis frágeis, sistema frágil que beneficia os criminosos. Sabe que não vai ficar preso em muitas situações. O que vai acabar acontecendo, como nós recomendamos, é que eles continuem registrando as ameaças, o constrangimento, a perturbação do sossego. Vai chegar o momento que a justiça goiana vai acabar decretando a prisão preventiva dele para reestabelecer a ordem pública. Nesse caso fica até difícil a gente visualizar alguma coisa em sentido à segurança dessas pessoas, porque, na verdade, eles estão na mão da justiça. A justiça coloca um rapaz desse para trás das grades, ele pode fazer o que ele quiser, como está fazendo, né? Fica do outro lado da rua, intimidando, xingando, falando com os funcionários que vão matar. Como é que fica agora essa situação? Ele pode, diante disso, permanecer preso, na sua opinião? Sim, claro. Como eu disse anteriormente, para reestabelecer a ordem pública, ele pode ter a prisão preventiva decretada. Um caso que hoje tem uma repercussão muito grande pela ousadia, né? A gente costuma dizer algumas vezes que tem coisas que só acontecem em Goiás, mas tem coisas que só acontecem no Brasil. Dadas as leis, que são frágeis, o sistema judiciário nosso segue a risca, as leis. Mas as leis aí têm muitas brechas que dão a esses indivíduos a possibilidade de irem para a cadeia hoje, saí amanhã e voltarem a perturbar a sociedade. Independente disso, Douglas, digo aí para os comerciantes da região que nós temos feito um trabalho preventivo, comunitário, muito importante. A Romulo tem feito isso desde que nós assumimos. Que eles fiquem tranquilos, sempre nos acionem. Todas as vezes que for necessário, ele será preso sim. Eu disse até hoje de manhã para o Aloares. Se esse indivíduo aí ficar aprontando isso pelos próximos 12, 15 anos, nós mesmos teremos o prazer de prendê-lo todas as vezes, porque vai ser o prazo aí que a gente vai aposentar e outros virão. É isso que a gente espera, né? Que o trabalho seja feito tanto pelo pessoal da Guarda Civil Metropolitana, tanto também pelo pessoal Fred da Polícia Militar. E a gente reforça aqui o que o Wagner disse, que elas continuem ali registrando o boletim de ocorrência, que é muito importante para resguardar e tentar manter preso este homem de 41 anos, que além de furtar, de ser um criminoso, ainda fica colocando terror nas vítimas.